Nas redes do estado do Rio Grande do Sul e na TVE, nós estamos no Palácio Piratini, no Salão Negrinho do Pastoreio, que retrata um pouco da história da formação do povo gaúcho. Hoje chegamos à sétima edição do nosso programa, que traz para você debates sobre temas importantes para a nossa sociedade. O Palácio abre as portas para ti. Eu sou o Guilherme Rã, jornalista da Secretaria de Comunicação do Estado, e estarei aqui substituindo a minha colega Nara Sarmento nos próximos programas. No último episódio, nós tratamos das fake news. Tivemos a participação dos jornalistas Marcelo Trezel e Thais Seibet, e do publicitário e estrategista digital Rafa Bandeira. Inclusive, você pode acessar essa e outras edições no YouTube do governo. O mundo busca maneiras de promover um desenvolvimento mais sustentável. Esse não é um assunto do futuro, mas do presente. É preciso agir agora, para preservar o meio ambiente, os recursos naturais e o planeta em que vivemos. As mudanças climáticas já estão afetando e vão afetar ainda mais a vida de todos. O Palácio Aberto desta semana é sobre sustentabilidade. Lembrando que nós não estamos usando a máscara, porque estamos todos vacinados e num ambiente controlado. Hoje estão aqui conosco para esse bate-papo a Daniela Cardial, que é diretora de operações e sustentabilidade do CIN de Energia RS e da DGE Soluções Renováveis, presidente do Comitê de Sustentabilidade da Amucham Porto Alegre, possui graduação em Engenharia Civil pela URCS e MBA em Gestão Empresarial também pela URCS. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É um prazer poder participar aqui. Ainda mais em meia, colegas são queridos, que tenho o maior orgulho de poder estar sempre trabalhando com eles. Muito obrigado pelo convite. Marcino Fernandes, Rodrigues Júnior, formado em Direito na PUC-RS, pós-graduado em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela URCS, e pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É presidente do Fórum Nacional das Parcerias Público e Privadas e conselheiro do Conselho de Articulação Parlamentar e do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Fiercs. Muito obrigado, Marcino. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo privilégio de estar aqui também com o Domingos, com a Daniela. Também quero agradecer a Silvia, que é uma amiga de longa data, e dizer que realmente é um dia muito especial poder participar, Guilherme e amigos aqui, Domingos e Daniela, de 100 anos. Isso já é uma demonstração de sustentabilidade. Você manter esta arquitetura, este edifício fantástico na cidade de Porto Alegre, é um privilégio para os gaúchos e para os brasileiros. Então, acho que aqui é um bom indício do que vai acontecer nessa troca de experiências, de conhecimento, nesse bate-papo. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite. E queria também fazer um registro de homenajar aqui o nosso querido governador Eduardo Leite, que tem feito muito por esse Estado, destacando o Estado no Brasil e fora do Brasil, e com programas de sustentabilidade. Isto é muito bom para todos nós. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, os programas que o governo está apresentando para o Estado, para o Brasil e para o mundo. Domingos Antônio Velho Lopes, engenheiro agrônomo, formado na URGS, produtor rural desde 1992. No ano de 2017, assumiu a Comissão de Meio Ambiente da Farsul. Também é conselheiro titular dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, de Recursos Hídricos e de Saneamento Básico. E é membro do Conselho de Meio Ambiente da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Muito obrigado, Domingos. Obrigado, Guilherme. É uma satisfação estar compartilhando desse programa. Em nome da Federação da Agricultura, agradecer essa bela iniciativa do Palácio Aberto, esse prédio maravilhoso que todos os gaúchos têm orgulho. E dizer que é uma satisfação poder compartilhar da presença do colega Marcino, da Daniela, e estar à disposição sempre em prol do povo gaúcho. Muito bem. Para a gente começar o nosso bate-papo, o primeiro assunto é a COP26, que aconteceu em Glasgow, na Escócia. O governador Eduardo Leite e uma comitiva gaúcha participaram da conferência das Nações Unidas. O Marcino, que está aqui com a gente, já participou de uma dessas conferências. E a gente começa, Marcino, para a gente poder contextualizar um pouco esse evento, esse encontro mundial, por que ele é tão importante globalmente. Eu participei da COP15, que foi na Dinamarca, em Copenhague, e considero que a reunião dos Estados-partes que compõem as principais, ou quase todas as nações do mundo, nessa agenda do IPCC, que é o grande painel intergovernmental de mudanças climáticas, que tem essa agenda já histórica, passando de 20 anos mais, não sei, agora precisamente a data que iniciou a primeira COP, deveria saber, mas eu não vou fazer cola aqui, fica meio estranho isso. Mas eu queria dizer que a mudança, quem vai à COP, e esses dias, num programa, do José Silva, que nos acompanha, nós fizemos um... com o secretário do Meio Ambiente Viana, e com o secretário municipal, e com o presidente, o senhor da CMPC, aqui com o Maurício, falamos sobre o legado da COP26. Eu tive o privilégio de participar lá e entender o mecanismo, o funcionamento, através... fui convidado pelo Itamaraty, como delegado do Itamaraty, representando o Brasil, com outros colegas também, nós éramos a maior delegação do mundo, lá presente naquela ocasião, naquela COP, e lá eu poderia dizer que muitas coisas aconteceram de positivo, porque você introjetar nas agendas empresariais, nos setores produtivos, que pagam a conta, obviamente, de tudo, nesse país e no mundo, e o desenvolvimento econômico, geração de emprego, de renda, entrar na agenda empresarial foi algo muito expressivo e muito significativo, porque era uma agenda sempre que era paralela, nem a comunicação, nem a mídia dava espaço, capa de jornal, jamais. Nós estávamos sempre lá, mais próximos às matérias de polícia do que matérias estratégicas, eu diria, para o país, para os países. Hoje você abre o valor econômico, abre outras mídias locais aqui, como falei, me referi nesse programa que fizemos lá no Atividade, com o Silvio, ele entendeu que era importante, como jornalista, discutir o legado da COP26, de pessoas que estiveram presentes na COP26, como o governador esteve, como a presidenta da FEPAM, como o secretário Viviana, como o secretário municipal, aqui o... agora me fugiu. Arthur. Não, o secretário municipal, o Germano, enfim, teve um grupo importante do Estado e do município que estiveram lá. Fora o setor empresarial, que estava presente, a própria CMPC, tinha uma área empresarial expondo os seus programas, os seus projetos, que são, que cumprem rigorosamente as boas práticas de governança sustentável. A importância da COP, ela por si só é importante, pela presença de grandes personalidades do mundo político, presidentes, ministros, enfim, primeiros ministros, políticos de grande vergadura, que têm os seus compromissos com as metas estabelecidas, que são ainda voluntários, que deveriam ser mais... vinculantes e não são. Mas, independente de ser ou não, a questão da sustentabilidade é algo que deve estar na vida das pessoas, no seu DNA. Deveria sim, você já deveria vir embarcado, nascendo com essa preocupação, com o cuidado, com o agro, quando você começa na produção rural, na indústria, no comércio e serviço, e aqui a Daniela vai falar sobre as energias renováveis, o quanto isso representa para a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Nós falamos em sustentabilidade como algo, parece algo muito distante de todos. Mas as boas práticas, elas começam em casa, quando você começa a segregar os seus resíduos. Então, é algo muito simples, mas que tem um impacto fenomenal, ele tem um impacto na educação, muito grande. Hoje, a juventude tem uma educação ambiental muito, muito distante dos seus pais. Nenhum filho deixa algum pai dispensar um cigarro pela janela ou uma casca de banana. Aproveitar que a gente vai abordar muito sobre essa temática, do ponto de vista do cidadão. no próximo bloco, a gente vai entrar bastante nisso, na responsabilidade do cidadão, do indivíduo, que não deve pensar apenas coletivamente, ou depender de governos, de empresas, enfim. Para, Daniela, começar também a te colocar aqui nessa conversa, e voltando também para a questão do governo do Estado, porque não só os países têm uma importância dentro da COP, como os estados também passaram a ter uma importância maior, até de posicionamento. Por exemplo, nessa COP26 agora, o governo do Estado assumiu o compromisso de trabalhar para neutralizar as emissões de carbono do Estado em 50% até 2030, e totalmente, todas as emissões, até 2050. E aí eu te pergunto, qual é o caminho para a gente chegar nessas metas, para que elas possam ser cumpridas? Felizmente, nós estamos em um Estado que tem como realizar essas metas. Nós somos aqui agraciados com recursos renováveis. Nós temos aí... Claro que... Eu vou ter que puxar um pouquinho o assado para a minha área, que eu gosto tanto que é das energias renováveis, mas que ela está intrinsecamente ligada a muitas outras. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, do assunto, geração de energia através de fontes renováveis, que foi um dos temas da COP, que aí tu vê como funcionam os elos. Nós, assim, nessa caminhada aqui, não só do centro de energia, quanto das outras atividades que eu atuo no setor de sustentabilidade, nesses 20 anos, é o momento mais construtivo que nós estamos vivendo, de maior inserção da sociedade, e a gente está vendo justamente um governo do Estado alinhado com isso, enxergando esse potencial nas mais desversas esferas aqui do governo. A gente está vendo essa proposição, não é só a pasta da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, que está desenvolvendo um trabalho muito bom, mas a gente vê isso como tema essencial de Estado. A Secretaria do Desenvolvimento, por exemplo, comprou a pauta. Então, está trabalhando de braços dados com o meio ambiente, de braços dados com o governo do Estado, abrindo espaço para entidades como o SIN de Energia, entre outras várias entidades, contribuírem. A gente vê isso diariamente. Então, acho que essas metas vão ser, sim, alcançadas, porque nós estamos em um modelo de alinhamento de setor produtivo, governo, e, mesmo assim, em trabalhos que nós estamos fazendo, como, por exemplo, um GT agora, um grupo de trabalho para fomentar a energia elétrica, a energia offshore. Nós temos ali ONGs, as academias, as entidades dos mais diversos setores de engenharia, advogados, que estão ali compondo porque entendem que, sim, nós temos condições de chegar a atingir essas metas. Perfeito. Você tocou num ponto muito importante que é a colaboração dos setores econômicos, todos eles, em prol desse desenvolvimento sustentável que tanto se fala. E aí, Domingos, entra a parte do agro, da agricultura, nosso estado, é um estado vocacionado para essa área, e é uma área em que há uma novidade muito grande em relação na última COP26, em Glasgow, e eu gostaria que você compartilhasse um pouco com quem está nos assistindo que novidades são essas que são muito importantes para o agro, não só gaúcho, obviamente, mas como um todo no planeta, produção de alimentos no mundo. Guilherme, muito bem lembrado. Para os nossos telespectadores e amigos das mídias, é importante saber que a COP, ela é um grupo mundial onde se busca o objetivo são a redução dos efeitos gases, efeitos estufa, consequentemente, uma diminuição do aquecimento global. Até as COPs anteriores, nós só falávamos sobre sustentabilidade ambiental extremamente pertinente, que é a preservação da mata nativa, a preservação das nossas reservas naturais e hídricas, todos esses contextos. só que o mundo mudou, a população urbana mundial se deu conta que nós, para termos sustentabilidade, nós precisamos ter mais duas palavras juntos, que é o equilíbrio social, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, aliado à preservação do meio ambiente. E este foi o grande legado da COP26. A COP26 botou as atividades econômicas como parte da solução da redução dos efeitos gases de estufa. E você me perguntava do agro. Foi feito um grupo na ONU, um grupo chamado, extremamente abalizado, chamado Grupo de Coronívia, das Ilhas Fide. Esse grupo introduziu as atividades econômicas, fez um compilado de como nós temos as atividades agropecuárias silvículas e como elas são realizadas para que haja um balanço de carbono positivo, ou seja, que nós temos uma emissão menor do que o sequestro de carbono. E essa introdução do grupo de Coronívia foi a grande vedete da COP26, a qual o governo do Estado participou com muita atuação pertinente. A CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, teve protagonismo nisto, nessas atividades. Tanto é que o Brasil não teve medo em assinar os acordos de redução de metano, tanto é que o governador Leite não teve medo de fazer as metas de 50% a 2030 e neutralizar em 2050 e, principalmente, o único convênio assinado pós COP26 foi a manutenção do grupo de Coronívia. Ou seja, as atividades agro, silvio, pastoriz e econômicas como um todo sendo parte da solução, deixando de ter uma visão errada que era o problema, aliando sustentabilidade, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Só para aproveitar o gancho, já que a gente está falando do agro, acho que é importante também contextualizar sobre os novos mercados que o produto que a gente produz conquista a partir dessa produção sustentável. Quando se coloca esses conceitos dentro da produção, o nosso produto chega mais longe. Acho que esse ponto também é muito importante, porque talvez o produtor possa se conscientizar a partir também desse aspecto, correto? Não há dúvida, Guilherme. O Brasil hoje é player importante em todas as cadeias de venda, em todas as commodities de venda para o mercado externo. Nós hoje exportamos para mais de 180 países e nós viemos num crescimento desde que governos que vêm realizando a intenção da melhoria da imagem, de como é produzido, de que forma é produzido, aonde nós temos problema, fazendo meia-culpa, sim, aonde nós temos problema, mas principalmente valorizando os bons pontos que são na preservação, da exigência da legislação ambiental, que é a mais exigente do mundo, a brasileira, a metodologia de trabalho. Então, aonde nós entramos, nesses 180 países, nós viemos aumentando o número de países, aumentando o portfólio de produtos vendidos e principalmente o volume de produtos vendidos. e essa imagem tem sido, sim, agora, muito bem trabalhada junto ao produtor rural e a população urbana como um todo, porque, em suma, se nós melhorarmos a imagem do produtor e do país como um todo, nós estaremos melhorando o bem-estar da nossa sociedade. Outro tópico que eu acho que é importantíssimo a gente trazer para esse debate, para essa conversa, um assunto que as pessoas talvez tenham ouvido falar, começaram a ouvir falar nos jornais, o próprio governo do Estado assumiu um termo de compromisso para desenvolver essa nova energia que é o hidrogênio verde. E aí, Marcino, aproveito para lhe perguntar por que o hidrogênio verde é a bola da vez, porque me parece que ele é a bola da vez para a ONU e no mundo todo como uma nova fonte de energia. Sem dúvida, eu acho que essa agenda, como o Domingos colocou, que no início da ONU, a ONU é a grande liderança, principalmente no Pacto Global e na política de mudanças climáticas através do painel intergovernmental do IPCC, que administra, faz toda a questão do inventário de carbono mundial. E eu queria fazer um parênteses aqui, porque na COP15 que eu participei, naquele momento que nós estávamos na COP de Copenhague, estava sendo concluído no Brasil a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é uma excelente política, porque lá ela está bem desenhada as metas, setores que devem reduzir, também a consolidação da redução, enfim, que estava estabelecida, mas mecanismos financeiros de viabilizar setores de carbono. a Bolsa de Carbono Nacional, que não evoluiu, quem sabe agora evolui, e naquela ocasião, a meta principal era a redução do desmatamento, que é o maior impacto ainda de emissões atmosféricas e de gases de efeito estufa em qualquer lugar do mundo. isso agora passa a ver, o eixo mudou, o eixo passou a ser a questão das emissões e da questão das emissões de metano, que o agro está cuidando muito bem disso, vem uma mesa, com uma viabilidade econômica, e também outros programas que já estão ocorrendo no Brasil, que isso, o nosso ex-ministro já está conosco, o Gaúcho, foi o que iniciou esse programa lá atrás, que é a agricultura de baixo carbono, que colocaram alguns bilhões, ou dois bilhões, não me lembro o nome na época, de linhas de financiamento para o agronegócio mudar a sua tecnologia, melhorar a sua tecnologia, uma nova, visando a emissão, a redução de emissão. Então, eu te diria, voltando aqui, a questão do hidrogênio, já existe uma pesquisa e a aplicação da pesquisa na COPE, COPE, que é um departamento, uma área da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já testado o hidrogênio na mobilidade urbana, de ônibus, inclusive os nossos aqui, da Marco Polo e outros, que logo, logo, nós estaremos circulando com ônibus movido a hidrogênio, porque é impacto zero. E o que nós temos que perseguir, eu digo como meta e ambição, e às vezes pode ser uma ambição meio fora da curva, mas eu acho que a gente tem que perseguir exatamente o carbono zero, porque isso é possível, é viável. Domingos se referiu à produção de alimentos, a certificação para tu abrir mercados é fundamental. Nós discutimos anos isso lá na Fieres, o Conselho de Comércio Exterior, e eu alertava, ninguém me ouvia, poucos ouviam, talvez, a maioria não via. Olha, nós vamos daqui a pouco criar uma dificuldade de acesso ao mercado por uma questão de você, do rastreamento, a gente não ter o rastreamento, da origem do produto e de que forma ele é produzido, não só do ponto de vista ambiental, mas também da produção infantil envolvida nesse processo, enfim. Mas, não tenho nenhuma dúvida que isto vai impactar na economia como um todo, porque, no momento que você, com energias renováveis, com novas tecnologias, nós vamos melhorar o mundo e melhorar a cidade, melhorar. 70% das pessoas vivem na cidade, as coisas acontecem na cidade. O campo nos dá essa alegria de produzir, e o Brasil, e o Rio Grande do Sul, é um dos players mais importantes, na carne, eu acho que está em primeiro lugar, Domingos, e evoluiu, evoluiu na produção, nas boas práticas, e a certificação é algo que tem que se perseguir, porque, se você for em qualquer supermercado, na França, na Itália, em países da Europa, você vai lá e pega o produto e vai lá e escolhe, olha o nível de educação, eu vou lá e escolho o que tem o menor impacto possível de emissão de carbono, ou procuro o que tem zero. E é possível, com a economia circular, com toda a questão da política nacional de resíduos que nós temos no Brasil, que é uma bela política também, e aqui do lado temos um bom exemplo da CMPC, que 98% do resíduo gerado é aproveitado e que vira produto no Rio Grande do Sul e lá fora para poder, vamos dizer, não digo adubo, enfim, mas como se diz, o resíduo vira, me fugiu a palavra agora, para adubar, enfim, produtos, flores e produção rural. Então, nós temos exemplos reais no Brasil como um todo, agora, eu acho que temos exemplos que poderiam estar mais permeando tudo isso, porque o tema da sustentabilidade, ele é transversal, ele não é meu nem teu, ele é nosso, é do Estado, é da sociedade, e os planos que a gente tem que perseguir é de Estado, como o governador Leite está fazendo, como secretário, que foi do Meio Ambiente e Infraestrutura, tivemos o privilégio de ter lá o Arthur Lemos, comandando a secretaria, unindo o Meio Ambiente com Infraestrutura, isso é um tema que, imagina, uma secretaria de Infraestrutura era a maior dificuldade de convivência com o Meio Ambiente, porque você passava numa questão, na Secretaria de Meio Ambiente, um licenciamento ambiental, ou tu ia na Secretaria de Desenvolvimento, aí chegava no Meio Ambiente, a licença não era otorgada, não era autorizada, hoje está integrado, FEPAM, Secretaria de Infraestrutura, que está junto em desenvolvimento, como a Daniela trouxe agora o engajamento da Secretaria de Desenvolvimento, lá com o secretário Brum, nós estamos evoluindo, por isso que eu acho que essa pauta aqui é uma pauta positiva, nós estamos nesse lugar privilegiado, que é o Palácio Piratini, aberto, com pessoas que, no seu segmento, têm excelência no conhecimento e nas práticas e são empresários, Domingos é o produtor rural, ele hoje está na frente, junto com o presidente Gedeão, mas amanhã não estará e estará cuidando, continuar cuidando do seu negócio. E a Daniela também, como empresária na área de consultoria, engenharia, eu aqui sou, jogam em todas as posições, porque me dão esse privilégio de ter um conhecimento em todas as áreas, com esse viés jurídico, mas não tão jurídico, eu vejo isso de uma forma holística, sistêmica, então eu vejo que a gente está avançando, sem dúvida. E para avançar, Daniela, a gente tem um tema também que, acho que ainda falando sobre um pouco de hidrogênio verde, que o Marcino conseguiu aqui explicar muito bem a importância dele, mas outras fontes de energias renováveis. Só para a gente dar o dado para os gaúchos que estão nos acompanhando, o Rio Grande do Sul, 49% da matriz é hídrica, hoje, 19%, quase 20% é eólica, e 8% fotovoltaica. E ainda temos para o futuro o hidrogênio verde. Qual dessas matrizes você considera que tem mais, vamos dizer assim, potencial de desenvolvimento ou o melhor caminho seria desenvolvê-las ao mesmo tempo, que todas cresçam cada vez mais para que a gente seja um Estado cada vez mais sustentável? Sabe que esse programa do hidrogênio verde que o governo lançou essa semana, ele é fantástico, ele é fantástico porque ele fomenta para a produção de hidrogênio, a gente precisa de uma energia. E o que o governo optou? Então, ele escolheu utilizar fontes renováveis. Então, isso é, mais uma vez, um posicionamento muito bacana. Nós estamos falando de uso de energias, fomento a modais alternativos de transporte, que é um ponto essencial, porque não adianta a gente pensar que, ok, vamos produzir energia limpa, vamos produzir hidrogênio verde, verde, mas vamos utilizar a nossa antiga rodovia. Enquanto nós temos esse diferencial aqui no Estado, que são as hidrovias, nós temos o diferencial das ferrovias. Então, esse é o tipo de movimento que ele é concatenado, ele não está exclusivo, hidrogênio verde, e ele está unindo vários outros potenciais do Estado. Nós, com isso, acabamos fomentando a educação, nós acabamos fomentando a propriedade rural, porque, no momento que nós incentivamos a produção de energia renovável, seja, por exemplo, uma eólica, nós precisamos do produtor rural lá cedendo a sua terra para a instalação do empreendimento. Sem falar assim, a solar é uma energia fantástica, é a que mais cresce no Brasil, é um crescimento impressionante. Ela é fácil... Até para poupar energia também, não é? Mas, claro... Nesse momento que a gente tem um contexto de energia um pouco mais cara, tem esse componente também. Sim, ela se justifica na casa da pessoa, no trabalho, na propriedade rural, num projeto de maior escala. Ela é uma energia que veio para ficar, ela começou com uma limitação que foi a tecnologia, que aumentou os custos, mas nós temos aí toda uma sociedade trabalhando para reduzir custos, nós temos um Estado avaliando iniciativas que ele consegue reduzir custos e tornar mais atrativo, tanto que, recentemente, este ano, nós tivemos aí uma atualização de uma resolução com o SEMA para, justamente, aumentar o uso de solar em áreas que, antes, estavam reduzidas a uma área de cinco hectares para colocar uma usina de cinco megawatts. Hoje, nós conseguimos aumentar para 15 hectares. Isso aí é um ganho fantástico, porque é um ganho econômico que tanto o empreendedor precisa, quanto o proprietário que cede a sua área e o governo que está promovendo e mostrando, mais uma vez, a sua dinâmica, o seu posicionamento. Ele quer um Estado que, sim, tenha reduzido o impacto ambiental, mas que, sim, tenha um grande valor agregado para a população. Perfeito. Logo mais, a gente continua, então, com esse bate-papo sobre sustentabilidade. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco sobre você, o cidadão, o que pode fazer no dia a dia, desde o momento que acorda até o momento que vai dormir e tem muitas ações que são possíveis. Então, fica aí que daqui a pouco a gente já volta. Estamos de volta com o Palácio Aberto, hoje sobre sustentabilidade. No primeiro bloco, falamos muito sobre a COP26, sobre o hidrogênio verde e o Domingos tem mais uma consideração a fazer sobre esse assunto que é o assunto do momento em termos de sustentabilidade e produção de energia. Domingos. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Exatamente, a Daniela comentava que essa semana o governo tinha o protocolo de intenções que foi assinado do hidrogênio verde e vejam o importante, as pessoas que nos assistem, o povo gaúcho, a importância disso, porque o problema do carbono no estado do Rio Grande do Sul está calcado no combustível fóssil rodoviário e na má atividade agrocivo-pastoril quando ela é má executada. Se o governo apropriadamente tem a intenção dos 30%, 50% até 2030 na redução e neutralização e total até 2050, nós temos que mudar a nossa matriz e muitas de nossas atitudes. O hidrogênio verde que é a hidrólise da molécula da água, ou seja, a quebra da molécula da água. Nós temos oxigênio que vai ser envasado para nossos hospitais, para a nossa indústria e nós temos o hidrogênio. O hidrogênio vai ser feito através de energias renováveis, muito bem comentado pela Daniela, mas ele vai servir de adubo, ele vai servir de combustível. Vejam, o nosso porto só abastece 30% dos nossos navios quando passa em Rio Grande. O adubo, nitrogenado, cloretos e toda a fonte que nós utilizamos mais de 450 quilos de adubo por hectare por cultura ano. São 9 milhões de hectares. Nós estamos todo ele importado ou em grande parte dele importado. Vejam a importância do hidrogênio como essas fontes. Então, é uma iniciativa extraordinária que, aliadas às práticas, como o Marcino comentou, da agricultura de baixo carbono, que é pasto a altura adequada, plantio na palha, integração das atividades de florestas plantadas junto com agropastoril, todas essas boas práticas agronômicas que foram ratificadas na COP26. Vejam como tudo se mistura. Nós estamos no caminho certo e essa iniciativa deve ser louvável e deve ser principalmente valorizada e ser divulgada para a população rural e urbana do Gaúcha para que nós tenhamos a extensão da qualidade desta iniciativa. Perfeito. E é importante a gente falar também, até aqui falamos muito de questões governamentais, corporativas, coletivas, mas, para além disso, também tem a responsabilidade do cidadão, da pessoa, do indivíduo, o que ela pode fazer. Então, um dos objetivos do nosso bate-papo também é falar um pouco sobre isso. falar um pouco, dar dicas para as pessoas que estão lá nos assistindo para que elas entendam práticas possíveis, que às vezes é uma questão de um pouco mais de conhecimento sobre o tema e que não são muito difíceis de serem feitas. Então, para a gente começar um pouco a falar sobre esse tema focado no cidadão, a gente poderia começar pela mobilidade. Muitas pessoas vão ao trabalho, buscar o filho na escola, principalmente nas grandes cidades, esse é um tema bastante complexo, difícil de ser resolvido, mas as ações individuais fazem a diferença. Que tipo de ações a gente pode falar para as pessoas que estão nos vendo, às vezes, de optar por um outro meio de transporte, o que é possível, como é que a gente pode contextualizar essa questão aqui no Rio Grande do Sul? Aí, fiquem à vontade para colaborar, queria contribuir um pouco com essa questão, Guilherme. Em 2013, nós fizemos, através do Instituto que eu presido, o Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável, ILADES, nós fizemos para o município de Porto Alegre, para a Secretaria do Meio Ambiente, participamos de um edital e fomos contemplados do Fundo Meio Ambiente do município, fizemos o primeiro recorte do inventário de carbono, de emissões atmosféricas, da mobilidade urbana da região central de Porto Alegre, porque a região central de Porto Alegre é crítica. E, nesse estudo, nessa pesquisa e toda a estrutura da modelagem que fizemos, nós começamos a pesquisar isso, obviamente, era um outro momento das cidades no mundo, no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, as pessoas morriam mais, pessoas não de acidente na cidade, mas por aspiração dos gases, dos automóveis, do transporte coletivo, enfim, de todo o transporte da mobilidade urbana. Isso mostra uma péssima qualidade de vida para as pessoas. E esse é um inimigo invisível, e, quando fizemos esse inventário, a gente se deparou com dados que grande parte da população não tem nem noção quantas pessoas o trem Zurb transporta, naquela época, transportava por dia, 200 mil pessoas. E grande parte delas desembarcavam em outras estações, no curso da via, desembarcavam no mercado público de Porto Alegre. Então, para você ter uma noção, porque as pessoas, nós aqui estamos em ideias, 15, 20 pessoas, seja o que for o número, nós estamos gerando impacto. Impacto e estamos emitindo. E as pessoas não contam disso. A aglomeração, o número de pessoas, presentes nos locais, e, no trânsito, em vez de eu estar junto com outra pessoa, ou mais uma pessoa, ou três ou quatro pessoas, e utilizar o transporte coletivo. no Brasil, ainda temos que melhorar muito o transporte coletivo. E agora temos uma crise, um colapso, na realidade, do transporte coletivo no Brasil, em função de tudo que aconteceu da pandemia e dos investimentos que também não foram realizados. Porque a entrada dos aplicativos, ela entra, esse mercado entra, porque havia um espaço, obviamente, e oportunidade. isso ajudou a mobilidade? Sim, ajudou. Mas eu entendo que ainda o transporte coletivo civilizado, organizado, com conforto, é uma maravilha, porque funciona em muitos países do mundo. Talvez a questão do equilíbrio econômico das tarifas é uma coisa que nós estamos discutindo em um programa só disso. Talvez nem no programa, a parte, esse tema. A questão do equilíbrio econômico das planilhas, enfim, do custo, e que se deve ter subsídio, não deve ter, mas a gente pode se inspirar em muitos lugares do mundo que a mobilidade urbana, o transporte coletivo de baixo impacto está acontecendo isso. E isso tem uma educação, envolve, como o Guilherme trouxe, a questão da educação, onde é que eu posso melhorar? Pode melhorar em casa, começa lá, na escola, do transporte coletivo, de estar com mais pessoas ao mesmo tempo indo para o mesmo lugar, por que eu tenho cada um chegar no lugar, não tem nem onde estacionar, outro vai pagar um custo absurdo para estacionar o veículo, e estamos indo todo mundo para o mesmo lugar, e saindo praticamente do mesmo lugar, dos mesmos bairros, ou próximos. então eu vejo que a educação ambiental, e nós temos bons exemplos, agora mesmo, nós, as FIERs, através do SENAI, concluímos ontem o primeiro programa de educação ambiental para multiplicadores na Corsã, e é um sucesso absoluto, a Corsã tem mais de 6 mil colaboradores, isso foi a primeira fase de 360 pessoas que vão multiplicar, e os cases de cada 10 regiões que a Corsã está estruturada dessa forma, teve uma repercussão fantástica, a educação, ela é transformadora, ela move o mundo, sem educação nós não vamos a lugar nenhum, não saímos de casa, vamos brigar com o vizinho, vamos ter problema desde o início do acordar, até, por que? Muitas pessoas não tem nem o hábito de dar bom dia, que é algo que deveria estar obviamente na sua mente, bom dia, boa tarde, obrigado, até logo, pedir gentileza, e esse mundo tem que melhorar, porque nós somos 7 bilhões de pessoas, e a questão ambiental ela vai nortear a nossa vida como já vem norteando, se nós não entendermos os espaços urbanos, os espaços sociais, profissionais, de uma outra maneira, com outro olhar, nós vamos ter muitos problemas de convivência, e a boa convivência vem de um comportamento, de uma mudança de atitude, que está diretamente vinculado à questão da sustentabilidade com os viés corretos, o econômico, o ambiental, o social, os pesos certos para cada eixo, e o institucional, a relação institucional com as suas comunidades, com as suas interlocuções, as suas áreas, enfim, nós temos que fazer uma grande transformação, porque nós vamos passar muito trabalho se a gente não fizer isso. Tem um outro tema que ainda envolve, que permeia a mobilidade, que é a bicicleta, um outro meio de transporte importante, que depende, acho que de dois fatores, do poder público promover as ciclovias, porque isso é importante, dar segurança ao ciclista, mas, por outro lado, também depende de ciclistas que estejam afim de se movimentar, de ir ao trabalho com a bicicleta, esse é um meio que vai crescer muito, que tem um potencial ainda talvez inexplorado, talvez pegando o gancho do que o Marcino falou de educação, que a escola educando os jovens, até por serem mais jovens, terem mais possibilidades de usar a bicicleta para ir à escola, ir no treino, ir ao trabalho depois, os universitários, enfim, esse é um meio de transporte totalmente verde, que talvez ainda está um pouco, precisa ser mais, expandido, precisa ser mais comentado, o que você acha, Daniel? Com certeza, dentro do Centro de Energia nós temos um programa que se chama Municípios Renováveis, a nossa intenção com esse programa é justamente capilarizar informações dentro dos pequenos, médios e grandes municípios aqui do Estado, levando esse tipo de informação que contribua para um modelo de educação sustentável, educação da pessoa, do cidadão, educação do governo, porque esse tipo de construção, por exemplo, de modais alternativos de baixíssimo impacto ambiental, que seria a ciclovia, por exemplo, ele precisa de educação. Então, é aquela assim, a pessoa entender por que ela está utilizando, que vai muito além de deixar de poluir. Ela está se movimentando, ela está fazendo exercício, ela não está causando nenhum tipo de poluição no ambiente que ela ocupa, mas ela tem que ter a segurança de que ela vai poder fazer isso e vai chegar lá bem. Vai ter onde deixar a bicicleta, daqui a pouco, numa eventualidade de necessitar, por exemplo, num dia de chuva, ela vai ter uma alternativa. Então, esse tipo de construção tem que ser feita pelas pessoas, mas pelo governo, sim. Então, assim, a gente entende ali dentro que isso tem que ser feito desde pequeno, que no momento que nós criamos isso na essência das pessoas, que é na educação básica, vira natural. E, quando é natural, já não é mais uma demanda, uma imposição da sociedade, é aquela coisa fácil que vem no nosso dia a dia. Não é, Domingos? Exato. A Daniela e o Marcino foram muito precisos. Sustentabilidade, Guilherme, ela é uma nova filosofia de vida. Só que o mundo aprendeu, e aí eu retomo a COP, o mundo aprendeu que sustentabilidade é um conjunto de atitudes. É o uso da bicicleta como economia, exercício, é a utilização de menos água no banho, é a segregação do lixo, vários lixos, é a política reversa de você devolver embalagens, você devolver lâmpadas para o destino adequado e que pode ser aproveitado. Mas o mundo aprendeu, e é isso que nós estamos tentando desenvolver, e é uma atitude constante da Confederação Nacional da Agricultura e a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, é a questão da filosofia do setor produtivo aliado às práticas do dia a dia. Nós, do meio rural, hoje, sabemos que temos que utilizar menos horas de trator, de que forma o plantio na palha. Nós temos que economizar água, de que forma, nas lavouras que tem por inundação, é a sistematização de solo, que você reduz 30%, que você vai bombear menos, 30%, 40% dos mananciais hídricos, utilizando menos energia fóssil. Então, é uma filosofia de vida, sustentabilidade, mas que hoje não é apenas, e começou apropriadamente na área ambiental, mas que tomou conta da área social e produtiva. Então, é muito mais frutífero e muito mais de resultados visuais para a sociedade. E isso é fantástico, porque muito disso nasceu nas nossas crianças, na educação, como os colegas comentaram aqui. E as crianças vão nos dando exemplos que vão extrapolando e indo aos níveis de estrutura produtiva e do dia a dia, trazendo benefícios à sociedade como um todo. É fantástico isso. O senhor tocou num ponto, acho que bastante importante, para o público, porque a economia de água, a gente costuma pensar na água do nosso dia a dia. Tomar banho, escovar os dentes, lavar a louça, enfim. Mas, no campo, o agricultor gaúcho sabe bem que a água é um bem escasso em muitos momentos. A gente vive estiagens a cada período de tempo, com certeza. Então, é importante trazer esse olhar do campo, do produtor que precisa economizar água, senão ele também não produz. Guilherme, se fosse preciso, só que você me permite dar a visão de um agricultor. Você sabe que chove no Estado do Rio Grande do Sul, anualmente, um metro e oitenta. Eu morreria afogado, e acho que boa parte da população. O que nos falta hoje é a capacidade de reservar esta água. A água cai em todo o Estado do Rio Grande do Sul, mil e oitocentos milímetros. Isso é muita água. O que falta para nós é reservar, porque, se nós não fazemos a reserva, a estiagem, o fator climático de baixa precipitação, ela ocorre sistematicamente. E aí nos falta água, fazendo com que aqueles que não sejam prevenidos, e não fizeram o bom uso da água, reservando e economizando, não tem. Então, o Rio Grande do Sul, e aqui quero elogiar esta gestão, já tínhamos na gestão anterior, inclusive tivemos gestões anteriores também, que começou a trabalhar. Mas agora, definitivamente, nós estamos trabalhando a questão da reservação de água. Nós conseguimos convencer, efetivamente, o Legislativo e o Executivo, e agora estamos até com apoio do Ministério Público. Porque, no momento que nós reservarmos água, o Estado do Rio Grande do Sul, não vai ter mais problema quanto a questão hídrica. Sim, trabalharmos a questão qualitativa para que os nossos efluentes, para que a nossa utilização seja bem feita. Mas, em termos quantitativos, nós estamos no caminho certo e acho que a sociedade como um todo vai criar as condições para que esses pequenos problemas jurídicos que nós ainda temos vão ser vencidos e nós possamos fazer a verdadeira reservação de água no Estado do Rio Grande do Sul. Não sei se eu posso aproveitar só um gancho. Porque essa fala do Domingos é fantástica. A gente esteve conversando sobre isso essa semana. E aí, mais uma vez, justifica a nossa sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É sustentar o nosso modelo de vida. Nós queremos ter saúde, segurança, educação, trabalhar, poder gerar bons frutos, deixar para os nossos filhos, nossos netos. e tudo isso casa com ações. Aí, ver a ideia de armazenar água para abastecimento, ela é um dos usos. A gente pode gerar energia? A gente pode reduzir níveis de estiagem e de cheias? Porque isso acontece muito aqui no Rio Grande do Sul. A região ali do Pampa é uma região reconhecida por ter, durante verões, períodos de seca, vem aquela chuvarada, vem, carrega tudo. Então, no momento que a gente tem reservatórios inteligentes, a gente faz um aproveitamento máximo. A gente está planejando qualidade de vida, a gente está diminuindo incidência de doenças. Vai muito além do econômico. É aquele social básico que justifica realmente nós vivermos bem. Guilherme, acho que nós temos um bom exemplo de logística reversa na agricultura, no agronegócio, que eu assisti há alguns anos atrás, que eu acho que o programa é uma referência no Brasil do retorno das embalagens de fertilizantes, enfim, pela iniciativa privada, uma associação, a IPEV, não me lembro, IPEV, eu vi essa apresentação, fiquei fascinado, quer dizer, a logística reversa, já aconteceu antes muito da política nacional de resíduos sólidos. Fundamental as políticas nacionais, inteligentes, muitas. muitas não praticadas, mas hoje nós temos acordos setoriais de várias áreas de embalagem de pneus, de óleo, enfim, de embalagens de fertilizantes, enfim, e outros tantos, avançando muito. A questão da mobilidade que a Daniela colocou, das ciclovias que você colocou, em 2005, tive o privilégio de ser secretário do governo Fogaça, nós em Berlim, lá e eu conversando com o Fogaça, eu falava, Fogaça, nós temos que iniciar a ciclovia em Porto Alegre. E uma das ideias era fazer a ciclovia, sugerir que fosse no entorno do nosso arroio dilúvio, que era uma oportunidade de fazer daquele arroio ponta a ponta e desembocar na Ola, não desistia o projeto da Ola, que, aliás, no governo Fogaça começou-se a desenvolver ali esse projeto do Lerno, não era o Lerno, enfim, mas ali começou a devolver, devolveu não, porque, na realidade, nós nunca tivemos acesso à Orla, a cidade nunca teve, estava de costa para a Orla, e hoje é uma maravilha Porto Alegre com essa Orla aí. Mas, naquela época, eu dizia ao Fogaça, Fogaça, nós temos que fazer alguma coisa, e eu tenho essa sugestão, voltamos aqui, criamos um grupo de trabalho para estudar. A primeira coisa que vem é a negação, não, não pode. Por que não pode? Não, porque nós não podemos circular embaixo das torres de alta tensão. Isso como não pode? Tudo que é lugar do mundo, nas fazendas, nos campos, as pessoas estão embaixo de alta tensão. De alguma maneira, não é, Daniela? Estão produzindo, os aviões estão andando, enfim, temos aviões que erram, mas aí é outro problema, não é o nosso, isso não é geral. mas para ver as dificuldades de você adotar políticas públicas. Às vezes o gestor tem iniciativa, tem interesse e esbarra na estrutura que não quer evoluir. Bom, no final, nós estamos aí com uma ciclovia, melhorando, ampliando, e o que a gente vê? A grande ciclovia que o Santander bancou em São Paulo, onde é que ela está? Lá no Pinheiro, no lado do Rio Pinheiros, não, da Marginal, Pinheiros, ao lado do Riacho. Como não pode? Não pode, tudo pode, desde que você entenda que você tem que atender as condicionantes, entender a questão da comunidade, do interesse. Então, eu acho que essas políticas têm que evoluir. outro assunto que a gente pode trazer que tem a ver um pouco com iniciativas de empresas, mas também do cidadão, acho que o foco também talvez seja esse, nessa integração entre cidadão e empresas ou governos, está todo mundo trabalhando nessa batida da sustentabilidade juntos. São iniciativas de compensação de carbono. Até tem um exemplo no Brasil de um banco nacional que facilitou para os seus clientes para que eles possam descobrir qual é a emissão diária, desde o momento que sai de casa, transporte, as tarefas domésticas, para que ele possa compensar. E compensa como? Com uma outra empresa que é contratada para que ela faça um tipo de serviço ambiental, possa plantar árvores em alguma floresta, algum outro tipo de benefício, possa levar algum outro tipo de benefício para o meio ambiente. Como é que vocês avaliam esse tipo de iniciativa? Essas iniciativas vieram para ficar, elas vão ser o futuro. O cidadão, quando a gente perguntar para alguém quanto você emite de gás carbônico por dia, a pessoa vai saber na hora, vai ter essa resposta, o mundo se encaminha para isso? Acho que vou com o tempo. E aí, mais uma vez, nós precisamos só daquela educação de base para o cidadão também saber que ele está agindo da forma correta. Por exemplo, ok, ganhei mudas de árvore, aonde que eu vou plantar? Posso plantar na frente da minha casa? Poxa, vou plantar, tenho uma linha de distribuição de energia, nunca me dei conta disso, mas aí, na próxima geração, meu filho, ou mesmo, depois de alguns anos, a árvore está crescendo ali num lugar que não era o mais adequado. Então, é importante, sim, o cidadão ter acesso à informação, ele poder saber como ele pode contribuir, porque são inúmeras as formas, facílimas. A contribuição na redução de emissão de carbonos, ela está realmente desde que a gente acorda. E são pequenas ações que a gente não se dá conta de vez em quando. Então, assim, tudo isso a gente precisa externalizar. Programas que nem esse hoje que estão sendo feitos aqui deveriam ser multiplicadores. Gerar materiais, levar isso de uma forma mais acessível até também para o cidadão, porque ele quer saber. Existe um manual de boas práticas? Existe algum manual de coisas fáceis que eu possa fazer? Existe algum aplicativo? Então, a gente está aí vendo tantas empresas surgindo, empresas com inovações pequenas que daqui a pouco estão gigantescas porque elas trabalham com ideias fáceis. Então, acho que o caminho é esse. Guilherme, a iniciativa, mais uma vez, Daniela foi precisa quanto à questão de educação, mas a iniciativa é fantástica do banco, porque de nada adianta o governo, nós, representantes de entidades, a classe empresarial, fazer, ter a iniciativa de algumas atividades se o cidadão não se sentir engajado no sistema. e o sequestro de carbono tem que ser trazido ao nosso dia a dia, nessas pequenas atitudes, que é o que nós já realizamos, mas não temos a consciência que realizamos. Então, nós temos que criar metodologias que quantifiquem esse sequestro de carbono e essa iniciativa deste banco que você comentou é uma iniciativa fantástica e deve ser extremamente valorizada, porque esses são mercados internacionais existentes, porque o pagamento por serviços ambientais, a cédula verde, todo este novo arcabouço de valorização da sustentabilidade, da produção e do sequestro de carbono, ele precisa de um regramento e esse regramento parte da educação, como a Daniela falou, e das iniciativas que vão, primeiro, medir o quanto de forma oficial monetizar, valorizar, certificar, ver quem vai certificar se aqueles dados que nós estamos botando como empresa ou como cidadão são verdadeiramente reais e, principalmente, o governo aí transformar isso em moeda, monetizar. E cada um, nós, como uma conta corrente ou como uma das maiores empresas existentes, nós vamos poder botar isso no mercado e aí vamos nos sentir parte da solução, mais uma vez. Por isso que essa iniciativa é extremamente pertinente e vem ao encontro do que o mundo procura, o desenvolvimento sustentável, preservação da natureza, desenvolvimento econômico e, principalmente, a valorização da sociedade. Guilherme, o mercado de carbono, na realidade, ele já existe há algum tempo. O mercado internacional, Europa, Estados Unidos, 2008, com a grande crise econômica que nós tivemos, o valor da tonelada, dólar, o euro, enfim, mas a referência sempre foi dólar, no mercado de balcão, na Bolsa de Nova York e na Bolsa Europeia, nas Bolsas Europeias, caiu, despencar, nós chegamos a 18 dólares a tonelada e fomos a 1 e hoje deve estar em torno disso ainda. Em função da economia que reduziu e passou a não ser prioridade também, porque você, a economia reduzindo, produção reduzida, o mercado de carbono praticamente inexiste do ponto de vista corporativo. e eu acho que aqui tem a iniciativa dessa instituição financeira ou de outras que a gente está vendo, é a disseminação que o Domingos colocou e a Daniela do conhecimento, porque esse tema, mercado de carbono, sempre foi uma coisa longe do cidadão, longe, longe. Nós, em 2013, fizemos um grande seminário, um grande fórum internacional de mudanças climáticas da cidade de baixo carbono, do Ministério Público, do auditório do Ministério Público, em 2013, e eu trouxe a bolsa, a primeira bolsa do Hemisfério Sul de carbono do Chile. Fomos lá buscar, conhecer a bolsa, como é que foi a iniciativa, quem estava frente a esta bolsa, como é que estavam acontecendo esses inventários, como é que estava sendo certificado em função do mercado internacional, para você transitar no mercado internacional. E trouxemos para cá, em 2013, isso, em um evento no Ministério Público. e a questão da certificação que o Domingos colocou, as certificadoras internacionais que fazem esse recolhimento dos relatórios, da prestação de contas que você vai fazer, do nível de emissão que a sua indústria, a sua atividade econômica, seja o que for, realiza. Então, é um mercado que vai retomar, e isso, como também o Domingos colocou, tem muito a ver com os serviços ambientais, que está hoje acontecendo, em curso, regulado, enfim, já, e é uma oportunidade de poder, quem tem redução, ter um retorno econômico. Esses são os mecanismos e, consequentemente, vão melhorar a vida das pessoas. Porque a questão, às vezes, as pessoas falam, esse assunto é muito econômico, é financeiro, sempre tem um viés. Mas quem é que sustenta esse planeta? É a agricultura, o produtor rural, é a indústria, é o comércio e serviços, não é governo. Para concluir, porque nós estamos chegando ao final, nós estamos lá, através da FIER, do Senai, fazendo o maior plano de gerenciamento de resíduos do Brasil, na Corsã. Visitando mais de 700 endereços por esse Estado e fazendo o diagnóstico, vai ser, no setor, com certeza, a maior, porque nem essa BESF fez um plano tão complexo e, obviamente, pela dimensão, nenhuma organização fez um plano tão completo como esse que nós vamos ter. e isso é obra que é iniciativa deste governo, algo que deveria estar já num plano de Estado e vai estar, ainda mais caminhando com as boas notícias da evolução, da privatização, que ontem encerrou com um volume de aditivos de 50% do faturamento, isso significa um bi e 600 de contratos assinados, vamos dizer, de clientes dos municípios, isso é um excelente sinal onde nós vamos ter lá em fevereiro um IPO bem encaminhado e com sucesso para continuar uma gestão como está sendo feita, profissional, de qualidade, onde, para chegar, atingir o marco legal em 2033 com a universalização da água e do esgoto no Estado que nós merecemos que é nada mais do que saúde pública, onde nós vamos tirar pessoas da fila do SUS que estão lá em função de uma água contaminada ou de uma alimentação ingerida com essa água ou pisando, vivendo num esgoto a céu aberto. Isso não pode acontecer no mundo e muito menos aqui nós que vivemos nesse Estado temos que defender bravamente o que está sendo realizado na Corsã. Bravamente. Não corporativamente que não queremos que a companhia passe para a iniciativa privada. Só quem tem condições e capacidade de investimento para fazer essa evolução é o setor privado. A gente agradece a participação de todos vocês. É um assunto que rende muitos debates. Obviamente não se encerra aqui. A COP mostrou que o tema sustentabilidade e desenvolvimento sustentável vai avançar muito. Talvez acelere ainda mais agora no pós-pandemia porque o mundo pode voltar a olhar mais atentamente para esse tema. Então a gente agradece a todo mundo que ficou com a gente até o fim do programa e até a próxima até o próximo programa para mais um debate aqui na TVE e nas redes sociais do governo do Estado. Um abraço. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto